Olá, queridos amigos! Sejam bem-vindos ao Conte Mais em Casa. Hoje nós iremos contar a história, o ouriço e o sapo. Hum, parece bem interessante! Como será que é essa história? Vamos descobrir? Certo dia, o ouriço estava passeando pela floresta, muito faceiro, expondo seus espinhos ao sol, adorando toda aquela natureza. Quando, de repente, começou a ouvir muitos trovões e ver relâmpagos no céu. Oh, não! Uma tempestade! Mas não deu tempo nem dele fugir. Começou a cair aquela chuva muito forte e ele corria para um lado, corria para o outro, desesperado. E agora? O que eu vou fazer? Tenho que proteger os meus espinhos, pois eles amolecem com a água. E eles é que me defendem quando eu preciso. E assim ele corria para um lado, corria para o outro e a chuva só fazia piorar. Quando ele estava assim olhando e vendo que estava anoitecendo já, ele pensou... E agora? Como é que eu vou ficar fora de casa? Onde é que eu vou dormir? Meu Deus, todo molhado! O que eu vou fazer? Neste momento, ele ouviu alguém chamando assim... Por isso! Onde será que vem isso? Por isso, amigo! Quando ele olhou, era o senhor sapo que estava chamando... Venha, venha aqui na minha casa, meu amigo! Venha se proteger! Ele não pensou duas vezes. Foi muito rapidamente e entrou na casa do sapo. Puxa, era bem estranha a casa do sapo, feita com alguns troncos e restos de folhas grandes. Ficou olhando e o senhor sapo já foi dizendo... É, a minha casa, ela é assim meio estranha. Mas eu gosto muito dela. Ela é muito confortável. Puxa, ela é mesmo o seu sapo, foi dizendo o Ouriço. Ela é mesmo muito boa a sua casa. Oh, mas não faça cerimônia, meu amigo. Deve estar cansado. Se enxugue um pouquinho aqui. E pode se deitar para descansar. Olha, estava todo molhado. Vai, vai se secar um pouco. E está tarde. Vamos dormir. Você precisa. E assim, dizendo... O sapo se acomodou, se deitou para fazer um cochilo. E o Ouriço se deitou próximo a ele. Mas... Ele se deitou. Mas não conseguia parar de pensar. Mas não estava pensando coisas muito boas, não. Puxa, sabe o que ele estava pensando? É boa mesmo a casa do sapo. Sabe que bem que ela podia ser minha. Eu ia gostar muito disso. E com essas ideias nada legais, ele percebeu que os seus espinhos já tinham secado. E sabe o que ele fez? Foi se aproximando do sapo. Se aproximando. E encostou os seus espinhos no sapo. E o sapo... Ai, 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 ai. O que é isso, seu Ouriço? O Ouriço chegou a dar um pulo. A vir de susto. O que é isso? Se eu não tenho que seus espinhos me espetam. Mas ele não deu muita importância para a reclamação do sapo. E... Ai, ai, ai. Espetou o sapo novamente. Ai, pare, esse Ouriço. Pare, ai, ai. E foi assim, pobrezinho do sapo. Foi para o meio da floresta. E o Ouriço, dada por fim da sua tarefa, foi deitar um pouco. O sapo, então, pobrezinho, começou a chorar desesperado. A sapaiada que morava por ali, ouvindo aquela choradeira, veio para a rua para ver o que estava acontecendo. Croque, croque, croque. Calma, calma. Calma, calma, seu sapo. O que está acontecendo? E o sapo foi contando para todos os amigos sapinhos que estavam ali o que tinha acontecido com ele. O que o Ouriço tinha feito. A sapaiada não gostou de ouvir aquilo, não. Mas que coisa, que ingratidão o Ouriço tinha tido. Ai, eles não podiam deixar o sapo assim abandonado no meio da floresta. Venha, seu sapo, venha para a nossa casa. E lá acomodaram o sapo, cuidaram dele. Pronto, agora um descanse. Descanse. Você está precisando? Está muito cansado. Não se preocupe com mais nada. Amanhã tudo ficará bem. Os outros sapinhos todos se reuniram. E começaram a cochichar uma ideia esplêndida. Hum, boa, muito boa. A partir dali, fecharam as boquinhas. E em silêncio foram pulando pela floresta. Todos juntos até a casa do seu sapo. Chegando lá, o Ouriço estava deitado, dormindo, bem tranquilo. Os sapinhos vieram todos eles, rodearam o Ouriço e abriram as suas boquinhas. Splash! O Ouriço levou um susto e quis fazer os seus espinhos saltarem dele para se defender. Mas ele não pôde. Sapinhos espertos tinham enchido a boquinha d'água. Molharam todo o Ouriço. E ele não teve como atirar os seus espinhos que ficaram moles com a água. Ele então ficou ali um pouco assustado, mas os sapinhos explicaram. Puxa, seu Ouriço. Não foi legal o que você fez com o Sr. Sapo? Ele lhe emprestou a sua casa com todo amor e carinho e você retribui desta forma? Ai, o Ouriço então, só então percebeu que ele tinha agido mesmo muito mal. Puxa, como ele tinha sido ingrato com o Sr. Sapo, que tinha sido tanto seu amigo, tanto seu companheiro e lhe ajudaram. Não, me desculpem, pode deixar, eu fiz errado mesmo. Podem trazer o seu sapo de volta. Amanhã eu vou resolver isso. Pedirei desculpas a ele. E assim, de cabeça baixa, foi-se embora pela floresta. Enquanto isso, os sapinhos foram lá, chamaram o seu sapo, seu sapo, a casinha sua de novo, pode voltar para a sua casa. Ela está esperando por você, vamos até lá. E assim foi, o Sr. Sapo voltou para a sua casa, estava muito feliz. Lá os outros sapinhos foram para os seus lares. No dia seguinte de manhã, bem cedo, quando o seu sapo estava espiando pela porta, adivinha quem apareceu? É, o Sr. Ouriço. E ele foi entrando ali para o perto da floresta. Quando o sapo ouviu o Ouriço, chegou a dar um salto. Calma, calma, Sr. Sapo, calma. Eu só vim lhe pedir desculpas, porque o Sr. foi tão bom comigo, me hospedou na sua casa e eu retribuí de uma forma muito má. Por favor, o Sr. me perdoe e eu entendo, se não quiser mais ser meu amigo. Como o sapo ficou calado, ele virou as costas, de cabeça abaixo, o Ouriço, e foi andando, mas não demorou muito. Se falou, ô, 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 amigo Ouriço, volte aqui, volte aqui, claro que nós vamos ser amigos. Que bom, que bom que você pode ser meu amigo de novo. E assim, eles ficaram novamente amigos e, desta vez, o Ouriço entendeu o valor de uma verdadeira amizade. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Olá, eu sou a Andréia, contadora de histórias do programa Conte Mais. E hoje venho aqui fazendo uma atividade com vocês sobre a história que acabamos de ouvir, o Ouriço e o Sapo. Vocês sabem que o Ouriço tem o corpo todo cheio de espinhos, pontiagudos. Ele é muito fofinho. E nós vamos fazer o nosso Ouriço também hoje. Só que os espinhos que nós vamos colocar no corpo do Ouriço não vai nos espetar. Vamos lá, vamos ver os materiais que a gente vai usar. Vamos usar papelões. Vamos fazer o nosso Ouriço de material reciclado. Papelões. Pode ser caixa de sapato ou papelão, qualquer caixa que tiver em casa. Vamos precisar de canetinhas coloridas. Vamos precisar de cola e tesoura. E também tintas. Mas se a gente for usar a tinta, nós vamos precisar de um potinho com água. Um paninho para secar quando a gente trocar a cor no pincel. Então, vamos lá. Bom, eu gosto sempre de pegar uma folha branca para fazer o desenho, para depois colocar no papelão. Para então, depois, recortar. Fiquem à vontade. Vocês podem fazer direto no papelão o desenho. Ou desenhar numa folha, recortar e depois colocar para fazer o contorno no papelão. É muito fácil. Nós vamos fazer uma bolinha bem grande. Que vai ser o corpo do nosso Ouriço. Ela pode começar do meio do nosso papelão e se estender até um pouquinho lá embaixo. E aqui embaixo, nós vamos fazer a carinha do nosso Ouriço. Nós vamos recortar o nosso Ouriço. Pronto! Ele ficará assim. E bonitinho. Vamos fazer agora então o nosso Ouriço. Vamos pegar o papelão que sobrou e vamos cortar em pedacinhos. Porque essas vão ser as partes pontiagudas do nosso Ouriço. Só que elas não vão nos espetar. E aí, nós vamos colar depois no nosso Ouriço. Vamos recortar o nosso Ouriço. Se vocês tiverem alguma dificuldade, peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para o titio, para o amigo, para quem quiser. Essa brincadeira e essa atividade é muito legal. Aqui está o nosso Ouriço recortado. Então, agora, depois, nós vamos então, com os pedacinhos que sobraram, recortar. Meio pontiagudo. Os nossos espinhos, do nosso porco espinho, para colar no seu corpinho. Nós teríamos então, bastante espinhozinhos para a gente colocar no nosso Ouriço. Nós vamos usar agora a cola para colar. Mas quem quiser também, pode pintar, depois de recortado, os pedacinhos que a gente vai cortar. Eu acho que fica assim mais fácil. Pintar antes, com canetinha, com a cor que vocês quiserem. Ou usar a tinta. Como está quente agora, dá para usar a tinta. E vai ser uma atividade muito legal, fazendo com tinta, né, gente? E aí, nós vamos colar todas as partes que a gente pintou e recortou, no corpo do Ouriço. Ficando assim. E aqui na frente, onde que é o rostinho do nosso Ouriço, nós vamos pintar uma pontinha que vai ser o narizinho dele. E depois nós vamos fazer um olhinho. O olhinho pode ser pintado no próprio papelão. Eu fiz um olhinho numa folha branca. Recortei e colei. E assim o nosso Ouriço está pronto. Para a gente brincar e contar, quem sabe, né? Uma linda história para a família, para os amigos. Espero que tenham gostado. Até a próxima atividade que iremos fazer. Até mais!